Oferecimento, Associação Brasileira de Shogi Fala futuros meges, sejam bem-vindos ao RDS News o seu canal de notícias sobre o mundo do shogi e da cultura japonesa em geral hoje temos diversas notícias para vocês mas antes já deixa aquele seu curtir que ajuda muito a divulgar o nosso trabalho e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal ative o sininho e todas as notificações para que você fique por dentro de tudo então bora lá para as notícias de hoje Masayuki Toyoshima Ryuo vs Fujisota 3 Coroas jogam a primeira partida pela disputa do título Ryuo Fujisota 3 Coroas desafia Masayuki Toyoshima Ryuo pelo título A primeira partida acontece nos dias 8 e 9 de outubro, sexta e sábado no Cirilion Tower North FIFA em Shibuyaku, Tóquio Toyoshima Ryuo jogou contra Fuji 3 Coroas 17 vezes Anteriormente Toyoshima venceu 9 e perdeu 8 A partida será transmitida pelo site Dario Osan, pela Abima TV e pela associação japonesa de Shogi Tomoka Nishiyama 3 Coroas vs Satomi Kana 4 Coroas jogam a primeira partida do título Copa Kirishima Shuzo Feminino No dia 9 de outubro, sábado, Tomoka Nishiyama 3 Coroas enfrenta Kana Satomi 4 Coroas pelo título da Copa Kirishima Shuzo Feminino Nishiyama e Kana se enfrentaram 20 vezes e Nishiyama tem o placar favorável com 12 vitórias e 8 derrotas contra Satomi Kana Anúncio do 47º dia do Shogi em Kisarazu O evento do dia do Shogi será feito novamente após 2 anos na cidade de Kisarazu Prefeitura de Shiba, nos dias 30 e 31 de outubro Terá jogos de profissionais, torneio para crianças, além de acomodações no evento Os organizadores são Associação Japonesa de Shogi Kisarazu City Conselho de Educação de Kisarazu Os patrocinadores do evento Prefeitura de Shiba Conselho de Educação da Prefeitura de Shiba Patrocinadores Especiais Hotel Crancet Group e Shinsoa Corporation Dentro dos vários profissionais que participarão do evento está Kazuki Kimura Nonudan O evento vai contar com um grande controle de registro para não haver disseminação da Covid-19 Todos os protocolos sanitários serão seguidos O evento vai contar com um grande controle de registro de Kisarazu Hoje comemora-se o Dia do Nordestino A data homenageia toda a riqueza cultural da região que é composta por nove diferentes estados Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte e Sergipe Ela foi instituída em 2009 pela Câmara Municipal de São Paulo por meio da Lei 14.952 A data foi estabelecida em 2009 devido a uma votação da Câmara de Vereadores de São Paulo A medida não é válida para o território nacional mas foi adotada por muitos estados informalmente para celebrar o motivo comemorado O dia 8 de outubro foi escolhido em homenagem ao nascimento do cantor e compositor cearense Antônio Gonçalves da Silva popularmente conhecido como Patativa do Açaré O artista é consagrado como um dos principais representantes da cultura nordestina e compôs músicas que foram gravadas por cantores como Luiz Gonzaga No entanto, em 2019, a Lei 17.145 revogou o texto original e alterou a homenagem aos nordestinos para o dia 2 de agosto o dia em que morreu o pernambucano Luiz Gonzaga, o rei do Baião O artista foi responsável por popularizar a cultura do forró por todo o Brasil Seja no dia 8 de outubro ou 2 de agosto celebrar a cultura, história e existência do povo nordestino é importante para prestigiar essa região bastante heterogênea em sua dialética, culinária, costumes e jeito de ser Orgulho de ser nordestino A celebração comemora a existência dos mais de 56 milhões de habitantes da segunda região mais populosa do país como forma de reforçar o orgulho, as raízes e afrontar a xenofobia Ainda há quem tente diminuir o povo da região pelos sotaques seca e condições socioeconômicas baseado em desinformação e preconceito Parabéns a todos os nordestinos Hoje, dia 8 de outubro, nesta sexta-feira no Japão é o Dia da Árvore Fundada em 1977 pela Japan Timber Young Association Nihonki Seiren, que tem sua secretária em Fuyuki Kotoku, Tóquio A data é uma árvore Quando você combina 10 e 8, um dia para conhecer as árvores ao nosso redor e fazer com que elas as usem muito A Associação Japonesa de Jovens da Madeira Nihonki Seiren busca o esclarecimento mútuo por meio de intercâmbios e amizades de jovens gestores envolvidos na indústria madeireira em todo o país medidas para melhorar o conhecimento e dignidade e também se engaja em atividades de divulgação e esclarecimento social relacionadas à madeira e silvicultura O objetivo é contribuir para a modernização da indústria madeireira e para a sociedade fazê-la A indústria madeireira inclui desmatamento, exploração madeireira distribuição, processamento de madeira e processamento de pré-corte Nihonki Seiren é uma organização que iniciou suas atividades em 1956 e celebrou seu 60º aniversário em 2016 No mesmo ano, foi realizado um projeto comemorativo em um grande evento de intercâmbio Além disso, o Japan Woods Seiren realiza atividades educacionais relacionadas à madeira como o Concurso Nacional de Trabalho de Madeira para Crianças Estudantes e o Concurso de Utilização de Madeira bem como intercâmbios entre membros e atividades de treinamento Turismo para aprender a trabalhar com a madeira O Concurso Nacional de Madeira para Crianças e Alunos é uma competição para alunos no ensino fundamental e médio principalmente para trabalhos de marcenaria criados durante as férias de verão Realizado anualmente, são mais de 20 mil inscrições de todo o país Os prêmios serão finalizados com apoio e cooperação do Ministério da Educação Cultura, Esportes, Ciências e Tecnologia O Ministro da Agricultura, Silvicultura e Pesca Agência Florestal, NHK, SOMPO, Japão e outras organizações Parabéns ao Dia da Árvore 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 Hoje vamos estar falando sobre o anime chamado Ryuo no Oshigoto. O anime é baseado em uma light novel de mesmo nome, escrito por Shiratori Shiro. Ele também possui uma versão em mangá, é um seinen e um Sly of Life de comédia sobre Shugi. A história de um adolescente, Ryuo no Oshigoto, conta a história de um adolescente, Kuzuryu Yaiti, que já é jogador profissional de Shugi e tem a responsabilidade de treinar uma garotinha de 9 anos, Hinatsuru Aie, que também quer ser jogadora de Shugi. Sua nova discípula trará desafios para sua vida e mostrará novos jeitos de jogar Shugi. Pessoalmente, eu acreditei que gostaria muito desse anime por se tratar de Shugi. Tinha assistido Sangatsu no Leão e achei que seria algo no mesmo estilo, mas não foi bem assim que aconteceu. Mas, apesar disso, eu consigo entender os motivos pelos quais os criadores optaram em fazer certas coisas no anime. Caso você nunca tenha visto uma partida real de Shugi, não é algo tão divertido e empolgante para a grande massa, a grande maioria das pessoas. Mas o anime tenta transformar as partidas em algo mais emocionante, com a trilha sonora certa e efeitos de ação. Acredito-se que se utilizando disso, Ryuo tenta se destacar como anime de Shugi, já que não é o primeiro a mostrar o jogo. Assim, ele ganha uma característica diferente dos outros e talvez consiga chamar mais atenção. Shugi não é só para adultos. Pensando em pontos positivos para não falar sobre o anime, crianças jogam Shugi e se divertem enquanto fazem isso. Isso prova que Shugi não é um jogo só para gente grande, só para os adultos, já que é assim que é retratado em muitos animes. Isso pode chamar a atenção de crianças para o jogo, o tornando mais popular. A evolução do anime durante os episódios vai deixando de lado aquela questão do fanservice que no começo pode incomodar. E acaba ficando em segundo plano e o Shugi toma a frente nesse anime. Isso melhora muito a experiência de assistir Ryuo no Shigoto. E eu terminei esse anime de uma forma bem tranquila e fiquei muito feliz pelo rumo que ele levou. Então eu recomendo que você assista Ryuo no Shigoto. Além dele apresentar nome de peças, jogadas e o mundo do Shugi como um todo. Aproveite, é um ótimo anime. Hoje, no quadro Brasil-Japão, vamos conhecer a Associação Japonesa de Shogi, a Japan Shogi Association, conhecida como Nihon Shogiremei ou JSA. É o principal órgão organizador do Shogi profissional no Japão. A JSA define o calendário profissional, negocia patrocínios e promoções de mídia. Ajuda a organizar torneios e disputas de títulos. Publica materiais relacionados ao Shogi, supervisiona e treina profissionais aprendizes, bem como muitas outras atividades. Sua sede fica em Tóquio e sua formação foi em 8 de outubro de 1924. Associação de Interesse Público Incorporado. Propósito Promoção e desenvolvimento do Shogi no Japão e internacionalmente. Fica localizado em Tóquio, Japão, seu atual presidente, Yasumitsu Sato. Durante grande parte de sua história inicial, o Shogi seguiu um sistema emoto centrado em 3 famílias. O Hashi Ito e o Ito, o título Meiji era hereditário e só poderia ser detido por membros dessas três famílias. Essas três escolas eram apoiadas pelo Shogunato Tokugawa e, portanto, controlavam o mundo do Shogi profissional até 1868, quando a restauração Meiji começou. Na época, Soin Ito, o oitavo e último chefe da escola Ito e o décimo primeiro hereditário Meiji, havia morrido em 1893. A influência das famílias havia diminuído, a tal ponto que eles não tinham nenhum poder real. Em 1921, havia três grupos de jogadores profissionais na área de Tóquio, liderado por Kenshiro Sekini, o décimo terceiro Meiji, o liderado por Ichi Taro Doi e o por Kumau Osaki. Além disso, o oeste do Japão tinha suas próprias organizações separadas. Em 8 de setembro de 1924, os jogadores de Tóquio se uniram para fundar o Tokusho Shogi Federation, Tokusho Giremei, a forma mais antiga da JSA, com Doi como presidente e Sekini como presidente honorário. Tokusho Shogi Federation mudou seu nome para Nihon Shogiremei em 1927, com Sekini como presidente. Em 1932, o presidente mudou para Doi, com Sekini novamente como presidente honorário. E a Sugiro Kong substituí Doi como presidente em 1934. No entanto, o mundo de Shogi foi dividido novamente em 1935, quando uma guilda ocidental dos jogadores chamada Sociedade Japonesa de Reformas de Shogi, Nihon Shogi Kakushin Kyokai, com Chotaro Hanada como presidente, separou-se do Nihon Shogi, reimei oriental, devido a uma controvérsia sobre a promoção de oitavo dande Tatsunosuke Kanda. Em 1936, as duas sessões, junto com uma terceira seita ocidental, o grupo de Tatsunosuke Kanda, se fundiram para formar a Associação de Consolidação de Shogi, Shogi Taisei Kai, com Sekini como seu presidente. Com esta fusão, tornou-se possível realizar o primeiro torneio Meiji real, não hereditário. Yoshio Kimura, que se tornou o primeiro Meiji não hereditário em 1937, substituiu Sekini como presidente em 1938. Em 1947, mudou oficialmente seu nome de volta para Nihon Shogi, reimei, com Kimura ainda como presidente. Em 1949, tornou-se uma pessoa jurídica, Chandan Hodin, pessoa jurídica. Pela primeira vez, a JSA celebrou seu 81º aniversário em novembro de 2005, o que foi significativo porque um tabuleiro de Shogi consiste em 81 quadrados. Sua organização e seu propósito. Em seu site oficial, a JSA afirma que seus objetivos são contribuir para o desenvolvimento da cultura tradicional japonesa, ajudar a aumentar a popularidade e o desenvolvimento do Shogi como uma forma de arte, contribuir para difundir uma maior compreensão da cultura e tradições japonesas e estabelecer intercâmbio amigável com pessoas de outros países, através do Shogi. Atividades Tanto o site oficial da JSA como o Estatuto listam atividades oficiais da associação da seguinte forma. Negociar contratos com todas as organizações de mídias nacional, jornais, revistas, TV e etc. Com a relação ao fornecimento de placares de jogos para partidas ou torneios patrocinados pela associação. Isso inclui fornecer comentários e análises conforme necessário. Emito uma revista mensal e publique as pontuações dos jogos conforme necessário. Organize torneios, reuniões ou seminários conforme necessário, bem como estabelece filiais ou salas de aula de Shogi, onde e quando for considerado apropriado. Fomenta e dissemina a instrução do Shogi no mercado interno por meio de treinamento de profissionais de ensino certificados. Aumenta a popularidade do Shogi internacionalmente, realizando e patrocinando partidas internacionais e apoiando torneios internacionais. Promover o desenvolvimento de Shogido ou a arte do Shogi por meio do estabelecimento de clubes de Shogi ou do aluguel das instalações para o público em geral, para seminários e treinamentos. E etc. Despacha profissionais de Shogi para vários locais, tanto nacional quanto internacionalmente, para aumentar e popularizar o Shogi e oferecer orientação e instrução. Firma acordos com várias organizações culturais e promove atividades culturais. Desempenha quaisquer atividades, além das listadas acima, que sejam consideradas essenciais para alcançar os objetivos da associação. Os status. A JSA oficialmente registrada como Public Interest Incorporated Association, Koeke Chandan-hodin, sobre a lei japonesa em 1 de outubro de 2011. Antes disso, a JSA havia sido oficialmente registrada como associação de membros, Chodan-hodin, desde 29 de julho de 1949. Sede e outros escritórios. A sede, Honbo, da ACC, está localizada no Sendegaya, área de Tóquio, Shibuya World. Enquanto o escritório principal para o oeste do Japão é a Kansai Shogi Kaikan, localizada em Fukushima World, Osaka. Além dos dois escritórios principais, há também a Federação de Promoção de Tokai, localizada na área de Sakai, no distrito de Naka, Nagoya. Em junho de 2019, a JSA anunciou que mudaria sua sede de sua localização atual para um estabelecimento comercial próximo à estação Sendegaya. A atual sede da JSA foi construída em 1976, e 40 anos de envelhecimento precisava ser resolvido. Um comitê criado em junho de 2018, liderado por Yoshiharu Rabu, discutiu as opções e as apresentou na Assembleia Geral da JSA de junho de 2019, onde os membros votaram pela mudança para um novo local. O presidente da JSA, Sato, afirmou que continuaria as negociações para comprar ou alugar um novo local, com o objetivo de concluir a realocação por volta do ano de 2024. Em fevereiro de 2021, a JSA anunciou que também mudaria sua escritória de Kansai de Osaka para a cidade vizinha Takatsuki, em uma propriedade pertencente ao governo da cidade de Takatsuki. A mudança está programada para ser concluída em 2023. O escritório atual será demolido e o terreno vendido para alugar a compensar o custo da mudança. Houve uma proposta de reconstrução no local existente, mas o custo de um local temporário foi considerado proibitivo. O novo escritório terá melhores condições de jogo, um estúdio de TV e outras novidades. Ele fornecerá uma grande atualização em relação a instalações atuais e também permitirá que a JSA aproveite melhor o aumento na popularidade do Shogi devido ao impacto do jogador profissional de Shogi, Sota Fuji. O RDS News vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam do programa de hoje. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho e todas as notificações. Isso garante que você não perca nenhum dos nossos noticiários. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal!